Olá, pessoal! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Cate e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Várias Histórias. É um livro de contos do Machado de Assis. Então, se você quer conhecer esse livro, fique por aí. Bem, gente, então, o livro Várias Histórias reúne vários contos de Machado de Assis. Inclusive, eu vou passar aqui na tela o índice, a listagem de contos que se encontram, então, nesse livro. São 16 contos do Machado de Assis. Sendo assim, a gente, então, tem narradores em primeira e terceira pessoa, já que são contos. Esse livro Várias Histórias do Machado de Assis foi publicado em 1896 e esses contos reunidos nesse livro foram contos publicados na Gazeta de Notícias, um jornal que o Machado de Assis escrevia lá do Rio de Janeiro, entre o ano 1884 e 1891. E o que a gente percebe nesses contos é que eles têm muitas das características machadianas. Então, tem a questão da metalinguagem, tem a questão da digressão, conversa com o leitor, tem a questão da aparência versus essência, tem a questão da psicologia dos personagens, muito descritivos também, muito reflexivos e muito críticos com relação à sociedade burguesa do final do século XIX, no final dos anos 1800, no Rio de Janeiro. Bem, então, gente, para ajudar vocês no entendimento desse livro, eu trouxe aqui algumas considerações sobre dois contos, dois contos bem importantes da literatura do Machado de Assis que estão presentes nesse livro Várias Histórias, de 1896. Bom, gente, então, o primeiro conto que eu quero falar, que está presente nesse livro Várias Histórias do Machado de Assis, é o conto Acartomante. A gente tem a história aí de três personagens, o Vilela, o Camilo e a Rita, e vai haver uma traição nessa amizade, então, um amigo vai trair o outro, e a gente vai ver um final bem trágico nesse conto, é um conto muito bacana da gente conhecer, e traz uma questão ali de uma reflexão sobre a amizade verdadeira, sobre a fidelidade entre os amigos, e também o assassinato por motivo de traição, e também traz a questão da espiritualidade, porque tem um personagem que é acartomante, inclusive, que dá nome ao conto. Além disso, gente, um conto muito descritivo, em que a gente consegue conhecer um pouco sobre a cidade do Rio de Janeiro, de fim de século XIX, lá no finalzinho dos anos 1800. Então, o Machado de Assis constrói esses personagens e eles caminham pelos ambientes, então a gente consegue remontar muitas ruas, muitos lugares, muitos estabelecimentos daquele período. Pode ser considerado, inclusive, um conto que tem essa pegada histórica, de relatar a história e a mudança da cidade do Rio de Janeiro. Outra coisa que eu fiquei pensando sobre esse conto é que ele pode ter uma possível influência para o livro romance, um dos mais conhecidos do Machado de Assis, que é o Dom Casmurro. É claro que numa outra situação, na cartomante, eu não vou contar toda a história, mas a gente tem aí uma traição entre os amigos que vai acabar numa tragédia, um dos amigos vai matar a esposa, depois vocês leiam lá para vocês descobrirem direitinho. Mas ali a gente tem uma traição que se concretizou e o Dom Casmurro penso que pode ser uma influência, só que ao contrário, porque afinal de contas no Dom Casmurro a gente não tem certeza se a Capitú traiu o Bentinho, não é mesmo? Mas me parece assim que pode ser uma ideia, que o Dom Casmurro pode ter nascido a partir desse conto, a escrita dele pode ter sido influenciada por causa desse conto, mas só que invertendo a situação, a história da traição. Bem, aí a gente tem um outro que eu quis trazer aqui para vocês, que é um conto chamado O Enfermeiro. O Enfermeiro, gente, vai contar a história do Procópio, que é o enfermeiro, o nome do conto, o título do conto, e o doutor Felisberto, que é o paciente. Então, o Procópio é o enfermeiro do doutor Felisberto e ele vai matar, sem querer mesmo, o paciente, ele vai matar o doutor Felisberto. E ele vai guardar isso para ele, ele não vai contar que ele matou, ele vai guardar esse segredo. No passar do tempo, ele acaba descobrindo que o doutor Felisberto deixou toda a fortuna dele para ele. E então, a gente tem, esse é o enredo, vamos dizer assim, né? E claro, dentro desse enredo tem muitas coisas acontecendo ali, que vocês vão descobrir quando lerem o conto. Mas o que eu queria chamar a atenção é que esse livro, esse conto, desculpa, o enfermeiro, também tem, assim, uma referência depois no livro Kim Casborba, de 1891. Vamos lembrar, né? A história do Kim Casborba. A gente tem o Rubião, que é o enfermeiro do Kim Casborba. Só que o Rubião não vai matar o Kim Casborba. O Kim Casborba vai morrer de doença natural, né? Morte natural. E o Kim Casborba, então, que é o filósofo, vai deixar a fortuna dele para o Rubião. Eu fiquei pensando, assim, que tem essa aproximação também bem interessante. Bom, gente, então era isso. Brevemente aí, para vocês conhecerem um pouquinho sobre esse livro de contos do Machado de Assis, várias histórias. E se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Se tiverem alguma sugestão ou alguma pergunta, algum comentário, façam aí na descrição do vídeo que eu respondo. E também, gente, queria pedir para vocês se inscreverem lá no... Seguirem, né? Desculpa. Não é se inscreverem, é seguirem o Boteco lá no Instagram e curtirem a nossa página lá no Facebook. Antes de finalizar esse vídeo, um último recado sobre as minhas aulas, então, para aqueles alunos que estão se preparando para a prova da FUVEST da Unicamp. Preparei e montei grupos de estudos onde nós vamos estudar as leituras obrigatórias. Quem quiser participar desses grupos ou ter informações sobre o funcionamento desses grupos, é só mandar uma mensagem pelo meu e-mail particular ou pelo Instagram do Boteco que eu respondo. As formas de contato são essas que vocês estão vendo aqui na tela. Dito isso, eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.